Em tramitação no Congresso, o PL do Gás deve garantir segurança jurídica para investidores. É com a Denise Campos de Toledo. Em meio à agenda reformista, medidas relacionadas às finanças públicas e à retomada do crescimento, novos marcos regulatórios podem estabelecer uma perspectiva importante de atração de recursos para o país. É o caso do projeto da Lei do Gás, que já foi aprovado pela Câmara e agora deverá passar pelo Senado. A nova legislação deve assegurar a oferta de gás natural com preços menores, estimulando o aproveitamento do petróleo e do gás natural com maior segurança jurídica para os investidores. O relator do projeto na Câmara, deputado Laércio Oliveira, espera que seja aprovado sem maiores alterações, principalmente no que se refere a eventuais subsídios. Esse é um setor que não precisa de dinheiro público. Esse setor não precisa. Ele sozinho, ele avança, os investimentos serão privados e tudo pode acontecer. Gostaria muito que o Senado enxergasse tudo isso que eu consegui enxergar nesse período todo e a gente conseguisse avançar com o projeto da forma que está, porque eu acho que ele é o suficiente para o Brasil de hoje. O presidente Jair Bolsonaro vetou um trecho da lei que trata do risco hidrológico na produção de energia e previa a criação do Brasduto, fundo de expansão dos gasodutos, de transporte e de escoamento da produção, utilizando 20% da renda do pré-sal. Para Adriano Pires Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, apesar de o governo estar conseguindo tudo o que previa, mudanças ainda podem ocorrer no Senado. No Senado a história pode ser um pouco diferente, porque os temas que não foram modificados na Câmara vão ser novamente debatidos no Senado. O tema da térmica na base do sistema elétrico, para tentar monetizar o gás do pré-sal, e a questão também dos artigos 7, que dá a opção à ANP de reclassificar adultos de distribuição, adultos de transporte, que pode gerar muita judicialização, e o artigo 30, que fala de desresicalização, impedindo que o mesmo grupo econômico invista em diferentes elos da cadeia. A expectativa é que o novo marco garanta investimentos da ordem de 60 bilhões de reais, além do forte impacto que poderá ter para a produção industrial. Estudos apontam que cada um real a menos no custo da energia para o setor, representa um aumento da riqueza nacional de quase 4 bilhões de reais em 10 anos, com potencial de geração de 12 milhões de empregos. A regra proposta da nova lei do gás prevê que a ANP defina a receita máxima que o transportador poderá obter com o serviço, depois de consulta pública, assim como os critérios de reajuste e de revisão das tarifas.